Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, quero, antes de mais nada, agradecer o convite e também, claro, a confiança do pastor Erickson. Não é fácil lidar com essas situações de última hora, nem para ele, nem para mim, mas é um privilégio, é uma honra. E agradeço imensamente o convite, mais do que o convite, agradeço a confiança. E os três temas que ele me passou para dividir e compartilhar com os irmãos e as irmãs, hoje à noite e amanhã de manhã, é sobre Deus como pastor de Israel, Jesus Cristo como nosso bom pastor e o Espírito Santo como o pastor daqueles que pastoreiam, como o santificador daqueles que cuidam do rebanho de Deus. E para esse primeiro tema sobre Deus como pastor de Israel, eu pensei em algumas possibilidades, mas uma que tem me tocado pessoalmente, sobretudo por um contexto muito particular que eu e minha família temos vivido. Eu considerei em compartilhar com vocês, nessa noite, sobre Abraão. Eu pensei que considerar Deus como um pastor de Israel envolve investigar e explorar a forma como Deus chama, como Ele forma e como Ele se relaciona com o Seu povo. E particularmente com aqueles que Ele chama para liderar, para se envolver com alguma coisa, com alguma tarefa, com algum chamado específico em relação ao povo de Deus. Então, pessoas, personagens como Davi, como Moisés, como Jeremias, todos eles seriam personagens onde poderíamos explorar com uma riqueza imensa a maneira como Deus chama, como Ele forma, como Ele envia e como Ele se relaciona com esses personagens. Mas, talvez em virtude da natureza do seu chamado e de uma narrativa que explica com uma riqueza de detalhes imensos a história e a jornada de Abraão e Abraão e Sara para ser um pastor de todas as famílias da Terra, para ser um pastor de todas as nações da Terra, para abençoar todas as famílias da Terra, eu achei que essa seria uma possibilidade única de refletir sobre a natureza do chamado, da vocação, mas, sobretudo, no longo processo de formação de Abraão. Seu longo processo de compreensão do seu chamado e do tipo de relacionamento que Deus estava formando e construindo nessa longa jornada. A partir de Abraão, nós podemos perceber que todo chamado, ele é pessoal e ele tem implicações globais. Ele envolve a pessoa, a quem Deus chama, mas nenhum de nós consegue imaginar o alcance de uma resposta obediente e desse processo no qual nós aprendemos a confiar em Deus e a compreender o seu propósito na história, nenhum de nós consegue imaginar o alcance disso. O apóstolo Paulo jamais conseguiria imaginar o alcance e as implicações da sua resposta obediente a Jesus Cristo no caminho de Damasco. Nem Davi, nem Jeremias, nem Pedro, nem você, nem eu conseguimos imaginar as implicações e os desdobramentos de uma resposta obediente. Portanto, eu gostaria de olhar para a história de Abraão e, de certa forma, eu quero começar do final, não bem do final, mas do clímax dessa história que encontra-se em Gênesis 22, quando Abraão se depara, talvez, com o momento mais dramático, o mais crucial de toda a sua trajetória, desde que Deus o chama e o tira de Ur dos Caldeus, no sul do Iraque, para ele fazer essa longa jornada de vida e de fé. E toda jornada de Abraão, como a nossa, como pastores, líderes do povo de Deus, é uma jornada que envolve um longo processo, onde nós aprendemos a difícil tarefa de confiar cada vez menos em nós e mais em Deus. Esse longo caminho, onde nós precisamos aprender a confiar cada vez mais nele e cada vez menos em nós. E esse não é um caminho simples, nunca o foi. Não foi para Abraão e Sara, não é para mim. Imagino que para muitos aqui, talvez todos aqui, também não é. É uma longa jornada que envolve frustrações, medos, incertezas, dúvidas e todos esses sentimentos que encontram-se presentes. É uma jornada que nós sabemos como ela começa, mas não sabemos como que ela irá traçar o seu percurso e nem sabemos como ela irá terminar. Mas é uma longa jornada onde uma coisa é fundamental. Entender o que significa confiar no Deus vivo e verdadeiro. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. O texto de Gênesis 22 Diz assim nos primeiros três versículos Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse Abraão E este lhe respondeu Eis-me aqui Acrescentou Deus Toma teu filho Teu único filho Isaac A quem amas E vai-te à terra de Moriá Oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes Que eu te mostrei Esse é certamente um dos textos mais complexos Mais difíceis de entender E muito difícil de aceitar Nós que vivemos no século XXI Eu imagino que muitas pessoas não cristãs Que decidem começar a ler a Bíblia Das primeiras páginas de Gênesis É bem provável que muitas Ao se depararem com a narrativa de Gênesis 22 Fecham suas Bíblias E desistem de seguir sua leitura Porque acham simplesmente inimaginável Um Deus que pede Ou que ordena Algo como Deus Nesse texto Pede a Abraão Dá-me o teu filho O filho a quem tu amas E oferece-o em sacrifício Oferece-o em holocausto Num monte que eu te mostrarei É muito difícil Claro que um dos problemas É que quando nós lemos um texto antigo Como esse Com as lentes da cultura moderna Na qual nós vivemos Isso cria dificuldade na nossa compreensão E sobretudo em encontrar sentido e significado Num texto como esse A professora Ellen Davis Que é uma professora que trabalha com pregação De textos do Velho Testamento Num artigo dela sobre esse capítulo Ela diz o seguinte Que o ponto principal dessa história Não é levar as pessoas a crerem no Deus de Abraão Que na verdade é o Deus de Jesus Cristo e o Pai Ao contrário Diz ela Essa história impressionante Existe para ajudar as pessoas que já creem em Deus Darem sentido às suas experiências mais difíceis Quando Deus parece ter tirado de nós Tudo aquilo que recebemos das suas mãos E nesse ponto é onde nós entramos No cenário mais complexo E mais difícil Da nossa jornada E de todo o nosso processo De formação espiritual e de liderança Então segundo ela O propósito dessa narrativa Não é trazer as pessoas Para dentro da fé Mas ajudar as pessoas que já estão Em outras palavras A ajudar a nós Pastores Líderes Que já estamos dentro Desse cenário Que já cremos em Deus A permanecermos Num relacionamento Com Deus Que faz sentido Que entra Dentro das complexidades Da nossa história E do nosso mundo Quando tudo parece Virar de pernas Para o ar Seja Na nossa História pessoal Ou familiar Ou da própria comunidade Ou da nossa vocação Porque quer gostemos Ou não Para qualquer um de nós A qualquer momento O mundo pode virar De pernas para o ar E mesmo Para as pessoas Mais fiéis A Deus Mesmo para os servos E para as servas Mais consagrados A Deus E ao seu serviço Muitas vezes A realidade Cria para nós Situações Complexas Muitas vezes Inimagináveis Inesperadas E nós somos Chamados A dar sentido A presença De Deus Ao chamado De Deus E a nossa fé Em Deus Em situações Como essas E muitas vezes Isso não é tão simples Portanto Essa história De Abraão Deus e Isaac É um destes lugares Que nós vamos Quando nos deparamos Com situações Que nunca imaginamos Um dia viver Situações Que nunca pensamos Que Deus Poderia Um dia nos levar Situações Onde somos Levados A entregar A Deus O que jamais Imaginamos Que um dia Ele pediria De nós São situações Que já levaram Muitos E tem levado Muitos A negarem A sua fé Ou A suspeitarem Que Deus Seja Um Deus De fato Plenamente Confiável No entanto Nós sabemos Que negar A Deus Ou mesmo Negar Sua bondade Sua misericórdia Significa No final de tudo Negar A própria Existência Então Na nossa jornada De formação Nós nos deparamos Com momentos De angústia Com momentos De medo Momentos Quando o nosso Mundo Vira de pernas Para o ar Quando nos vemos Tendo que enfrentar Situações Que nunca imaginamos Um dia enfrentar E mesmo Sem compreender O que está acontecendo E sem conseguir Discernir As complexidades Das experiências Que vivemos Sabemos Que o único lugar Para onde nós Devemos caminhar É em direção A Deus E experimentar De forma Mais profunda O relacionamento Com Ele Através Da confiança E de uma fé Viva Mas isso Não é simples Não é Nunca foi É comum Pensar Que a experiência De Abraão Com seu filho Isaac Serve Para nos mostrar O valor Da obediência No caso De Abraão Uma obediência Inquestionável Mas nesse artigo Da professora Ellen Ela acredita Que não O principal motivo Dessa narrativa Não é nos mostrar O valor De uma obediência Quase que cega Isso porque A obediência Para ser uma virtude Ela precisa ser Acompanhada De valores Morais De valores Éticos Uma obediência Cega Inquestionável Ela pode ser Perigosa E pode nos levar A cometer Monstruosidades Temos o exemplo Dos carrascos Do nazismo Que no julgamento De Nuremberg Alegaram Que estavam Cumprindo ordens Estavam obedecendo Uma obediência Sem ética Uma obediência Sem moral Pode nos levar A agir Da forma Mais estúpida Possível Mas o que acontece Com Abraão E a razão Pela qual Ele segue Adiante A ordem De Deus Não tem Como princípio Como ponto Principal Uma obediência Cega Mas uma Confiança Uma confiança Que ele foi Sendo moldado Uma confiança Na qual ele foi Sendo forjado Trabalhado Ao longo De uma jornada Uma obediência Em que ele foi sendo Foi sendo construída Na vida dele Ao longo De todos aqueles anos Ou seja Ele aprendeu a crer Ele aprendeu A confiar Ele aprendeu A desenvolver Uma fé Viva Inclusive Nessa situação Em que Deus Pede a ele Algo que Contradiz Com o próprio Deus O filho Que Deus Pede A Abraão Em sacrifício É o filho Em quem A promessa De abençoar Todas as famílias Da terra Seria realizada É a confiança E não Uma obediência Cega Que leva Abraão A seguir Adiante Nisso que Deus Pede a ele Essa mesma Professora Que eu já citei Ela Comenta Os trabalhos Do Rabino Eliezer Berkovits Um Rabino Que tem Analisado O comportamento Dos judeus Nos guetos E nos campos De concentração Na segunda guerra E ele levanta Algumas perguntas Que chamam A atenção Por exemplo O que levou Muitos judeus A preservarem Sua fé Nos guetos E nos campos De concentração Diante De um sofrimento Inimaginável O que fez Com que eles Permanecessem Fazendo Suas orações Guardando Shabá Circuncidando Suas crianças Como sinal Da aliança Mesmo Com os soldados Da SS Batendo Nas suas portas O que os levou A continuar Adorando Javé Como santo De Israel Ao invés De amaldiçoá-lo Por acharem Que ele teria Abandonado Seu povo Essas foram Algumas perguntas Que esse rabino Levantou Quando ele Analisou O comportamento Dos judeus Nesse período Trágico Da história Desse povo E o que Que fez Com que eles Mesmo diante De um sofrimento Brutal Permanecessem Sustentando Sustentando As suas convicções E as suas Crenças E a sua Fé Mesmo Que aquilo Representasse O extermínio Da sua raça O extermínio Da sua família O extermínio Deles Enquanto Pessoas Enquanto Ele buscava Respostas Para essas Perguntas Bercovitch Se volta Para a história De Abraão E Isaac E o que ele Descobre É que Essa longa Trajetória De confiança De Abraão Em Deus É que Preserva Abraão Em Deus E preserva Abraão No seu Chamado E preserva Abraão Na sua Vocação E ele Nesse livro Encontrando Deus no Inferno Ele Imagina O que Abraão Diria a Deus Naqueles Três dias De caminho Para o monte Moriá E para ele Abraão Diria mais ou menos O seguinte Senhor Eu não consigo Te compreender Numa situação Como esta O que o Senhor Me pede Viola a sua Aliança Ainda assim Eu confio em ti Porque é o Senhor Que me pede E porque Isso diz respeito Ao Senhor E a mim Diz respeito A nós Deus poderoso O que o Senhor Pede de mim É terrível Mas eu tenho Te conhecido O Senhor tem Me amado E eu também Te amo Meu Deus O Senhor Está quebrando Sua promessa Para comigo Mas mesmo assim Eu confio em ti É interessante A forma como ele Constrói Essa ideia Essa possibilidade De uma resposta De Abraão Porque ir adiante Respondendo A essa ordem De Deus Seria Como eu disse Quebrar A promessa De Deus A promessa Que veio Como um sinal Da aliança Que Deus Havia feito Com Abraão Isaac É filho Da promessa Sacrificado Seria Quebrar A promessa De Deus E Consequentemente Comprometer A aliança Que Deus Fizera Com ele Vocês conseguem Imaginar A complexidade Do que Abraão Estava enfrentando Naquele momento Até onde Deus Chega Com ele Para testar Para ver Até onde Iria A sua confiança E a sua fé Um detalhe Que para mim Tem sido Muito importante Para entender Esse cenário É o que aparece No capítulo 15 De Gênesis Onde nós temos Uma das cenas Mais Mais estranhas Nesse processo Todo Abraão Já depois De algum tempo Que Deus Havia feito A promessa De que ele Seria pai De uma grande Descendência E até então Sem um filho Que garantisse O cumprimento Dessa promessa E O relógio Biológico Já correndo No capítulo 15 Diz assim Que depois Destes acontecimentos Veio a palavra Do Senhor Abraão Numa visão E disse Não temas Abraão Eu sou O teu escudo E o teu Galardão Será sobre modo Grande Abraão Respondeu Senhor Deus Que me haverás De dar Se continuo Sem filhos E o herdeiro Da minha casa É o Damaceno Eliezer Disse mais Abraão A mim Não me concedeste Descendência E um servo Nascido Na minha casa Será meu herdeiro A isto Respondeu Logo O Senhor Dizendo Não será Este o teu Herdeiro Mas aquele Que será Gerado De ti Será o teu Herdeiro Então Conduziu Para fora E disse Olha para os céus Quantas Estrelas Se é que o Podes Ele disse Será Assim a tua Posteridade Ele creu No Senhor E isso Lhe foi Imputado Para a justiça Disse-lhe mais Eu sou o Senhor Que te tirei De Ur dos Caldeus Para dar-te Por herança Essa terra Perguntou-lhe Abraão Senhor Deus Como saberei Que hei De possuí-la Respondeu-lhe Tomo Uma novilha Uma cabra E um cordeiro Cada qual De três anos Uma rola E um pombinho Ele tomando Todos esses animais Partiu-os Pelo meio E lhes pôs Em ordem As metades Umas De fronte Das outras E não partiu As aves As aves De rapina Desciam Sobre os cadáveres Porém Abraão As enxotava Ao pôr do sol Caiu profundo Sono Sobre Abraão E grande Pavor E serradas Trevas O acometeram Então Lhe foi dito Sabe Com certeza Que a tua posteridade Será peregrina Em terra alheia E será reduzida A escravidão E será afligida Por quatrocentos anos Mas também Eu julgarei a gente A que tem De sujeitar-se E depois sairão Com grandes riquezas E tu irás Para teus pais Em paz Será sepultado Em ditosa Velhice Na quarta geração Tornarão Para aqui Porque não se encheu ainda A medida da iniquidade Dos amorreus E sucedeu Que posto o sol Houve densas trevas E eis um fogareiro Fomegante Uma tocha de fogo Que passou por entre Aqueles pedaços Naquele mesmo dia Fez uma Aliança Fez o Senhor Uma aliança Com Abraão Dizendo A tua descendência Dei essa terra Desde o rio do Egito Até o grande rio Eufrates É uma cena Estranha Abraão Já vivendo Esses momentos Onde a dúvida A ansiedade A desconfiança Começam a crescer E ele Se volta Para Deus E diz Senhor Os anos estão passando Eu estou ficando Velho Com a minha esposa O Senhor Me prometeu Um descendente Até agora Nada A única pessoa Que eu tenho É esse servo Na minha casa O Damasceno Eliezer E Deus Asegura Abraão De que ele Será pai E que a sua Descendência Será mais Numerosa Do que as Estrelas Do céu E que a terra Que Deus Lhe havia Prometido Deus iria Cumprir Com a sua Promessa E Abraão Faz a pergunta Que nós De tempos Em tempos Ou com muito Mais frequência Do que nós Imaginamos Nós fazemos Abraão Abraão volta-se Para Deus E diz Senhor Como eu saberei Disso Como que eu vou saber Que tudo isso é verdade Como eu posso saber Que o Senhor Vai cumprir Com tudo isso Como eu posso saber Que as tuas promessas São verdadeiras Como que eu posso saber Que a tua palavra Irá Até o fim Com o que o Senhor Está dizendo Como E qual que é a resposta De Deus Deus pede Para ele Tomar esses animais Parti-los ao meio Colocar uma banda De fronte da outra O sangue escorrendo Pelas metades Essa não era Uma cena Incomum Para Abraão Nos antigos Nos povos Da antiga Mesopotâmia Quando Famílias Quando Tribos Mesmo indivíduos Faziam algum pacto Assumiam algum compromisso A forma De garantir O cumprimento Desse compromisso Era Esse ritual Que eles chamavam De pacto de sangue Abraão Certamente Conhecia isso Isso certamente Era uma prática Comum No mundo Em que Abraão Vivia Lá entre os caldeus O pacto de sangue Os dois chefes De uma tribo De duas tribos Distintas Faziam um pacto Partiam Um animal No meio Colocavam Uma banda De fronte da outra O sangue Escorria Pelo meio E ambos Chefes Passavam Por aquele Corredor De sangue E aquilo Significava Que se um deles Quebrasse Aquele pacto Rompesse Com aquele compromisso Aconteceria Com ele O mesmo Que aconteceu Com aqueles animais Ele seria morto E Deus então Chama Abraão Usa uma imagem Que Abraão Conhece muito bem Abraão Parte esses animais Só que nada Acontece O dia corre O sol escaldante Os urubus Começam A voar Sobre a carcaça Daqueles animais Abraão Enxota aqueles animais Ao longo do dia No final do dia Já exausto Cansado Ele adormece Deus reafirma A sua promessa Inclusive Afirmando O que aconteceria Com esse povo No futuro Mas enquanto Abraão Adormece Uma Tocha de fogo Uma labareta De fogo Passa por aquele Corredor de sangue Lambendo Aquele sangue E nesse gesto Nesse ato O que nós Encontramos ali É Deus dizendo Para Abraão Abraão Eu sou a garantia Do cumprimento Dela Veja que Abraão Não passou Pelo corredor Só Deus Abraão Não passou Por aquele corredor Só Deus Passou E Deus Diz a Abraão Abraão Eu sou a garantia É como se Deus Dissesse a Abraão Se eu não cumprir O que eu te prometi Você pode me matar Você pode fazer Comigo O que foi feito Com esses animais Esse era o sentido A lógica Daquele pacto E ali Deus faz Uma aliança Com Abraão É curioso Que nós podemos Depois olhar Lá na frente E Jesus Toma um pão E parte E diz Esse é o meu corpo Que é partido Por vocês E toma um cálice De sangue E diz Esse é o meu sangue Que é derramado Em favor de vocês E Jesus Passa por esse corredor Sozinho Eu não passo lá Nem vocês E Jesus Está ali afirmando Eu sou A garantia Do cumprimento Da minha promessa Jeremias Jeremias faz menção A esse pacto De sangue No capítulo 34 Quando ele diz Farei aos homens Que transgrediram A minha aliança E não cumpriram As palavras Da aliança Que fizeram Perante mim Como eles fizeram Com o bezerro Quando dividiram Em duas partes Passando eles Pelo meio Das duas porções Ele descreve isso Nos versos 18 a 20 De Jeremias 34 Então Deus está ali Dizendo para Abraão Eu sou A garantia Dessa promessa Essa é a maneira Como Abraão Creu E isso Lhe foi imputado Por justiça Deus Renova essa aliança No capítulo 17 Com o símbolo Da circuncisão E aqui nós entramos De volta Nesse tema Do capítulo 22 Porque duas questões Muito importantes Surgem aqui E isso diz respeito A nós pessoalmente Como cristãos Discípulos E discípulas de Jesus E diz respeito Também a nós Como líderes A nós como pastores São duas perguntas Fundamentais A primeira Um Deus Que pede A um pai Que entregue O seu filho Em sacrifício Seria um Deus Confiável? Um Deus Um Deus Que promete Um filho Como sinal Como um símbolo Da sua aliança Como uma promessa E agora Pede que esse Mesmo filho Seja oferecido Em holocausto É um Deus Confiável? E a segunda Pergunta Abraão Seria uma pessoa Confiável A Deus? Deus Poderia confiar Em Abraão E entregar A ele Uma tarefa Tão crucial Para toda A humanidade? Abraão Teria Condições De pastorear O rebanho Que Deus Lhe confiou? Não são Perguntas Com respostas Tão simples E triviais Pelo menos Não são Para mim De um lado Nós temos Que nos perguntar Diante De certas Situações Diante De certos Conflitos Diante De certas Complexidades Lutas Dessabores Frustrações Que nós Enfrentamos Nós precisamos Sempre nos Perguntar De que maneira A nossa Confiança Em Deus Vem sendo Construída E nutrida Quando Muitas Vezes Abalos Não tão Grandes Tem um Potencial Imenso De comprometer A nossa Confiança Em Deus E já Vemos E acredito Que todos Nós aqui Conhecemos Pessoas Que abandonaram A fé Por muito Menos Mas uma Resposta A essas Perguntas Que eu Arriscaria E com Muito Temor É considerar A necessidade Que todos Nós temos E eu diria Que inclusive Deus tem Se é que eu Posso usar Essa linguagem Para me Referir A Deus Mas a necessidade Que todos Nós temos De construir Uma relação De aliança Que envolve Uma mútua Confiança Que é a natureza Mais profunda Do chamado De Deus E da aliança Que ele propõe Com seu povo O pastor De Israel Deseja Ter com seu povo A mesma coisa Que nós Desejamos Ter com ele Que Abraão Precisa Confiar em Deus Isso não é Nenhuma surpresa Que nós Precisamos Eu Você Precisamos Aprender A confiar Em Deus Mesmo Quando Deus Nos leva Até o limite Isso não é Surpresa É disso Que toda A história De Abraão Se trata A formação De uma fé Viva De uma confiança Madura Mas o que chama A atenção É a necessidade De Abraão Ser confiável A Deus Em outras palavras Deus Também Precisa Confiar em Abraão Será que Bom Se é que eu posso Chamar isso De uma necessidade Divina A confiança É a única coisa Que explica A ordem De Deus E a submissão De Abraão Voltando ao início Da narrativa De Abraão Nós vemos Que ele É a pessoa Que Deus Escolhe Para levar A cabo Para cumprir A missão De Deus No mundo Após o dilúvio Em Gênesis 3 Nós temos A narrativa Da queda Depois nós temos A narrativa Do dilúvio E depois temos A narrativa De Babel No capítulo 11 Em todos esses Capítulos Do 3 ao 11 O que nós vemos Gênesis Descrevendo É a decadência A alienação A rebeldia O afastamento Do ser humano De Deus E como que Deus Resolve Tratar o problema Do pecado O problema Da rebeldia O problema Do mal O problema Da revolta Humana Contra o Criador Deus não propõe Nenhum plano Mirabolante Nada Muito complexo O que Deus faz É chamar Abraão E propor Para que ele A sua descendência Seja uma representação De Deus No mundo E no chamado De Abraão Deus diz Sai da tua terra Da tua parentela Da casa Do teu pai Vai para a terra Que te mostrarei De ti farei Uma grande nação Te abençoarei E engrandecerei O teu nome Se tu uma benção Abençoarei Os que te abençoarem Amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Em outras palavras Deus Depende de Abraão Para abençoar Todas as nações Da terra E as nações Da terra Dependem de Abraão Para conhecer a Deus E gozar A sua benção E existem sérias razões Para Deus Levar Abraão Até o limite Para ver O quanto Abraão É confiável Vocês conseguem Imaginar A complexidade Da vocação E do chamado Do cristão Vocês conseguem Imaginar Que Essa cidade Para compreender E conhecer A Deus E experimentar E gozar O favor de Deus A salvação A redenção O perdão Dos seus pecados Deus Deus confiou A nós Confiou A sua igreja Confiou Particularmente Aos seus líderes Essa tarefa E na longa jornada De Deus E Abraão Por várias ocasiões Abraão Encontrou Grande dificuldade Em confiar Em Deus Enorme dificuldade Como aconteceu Quando ele Se passou Por irmão De Sara Colocando-a Numa situação De grande Risco Apenas Para se proteger Abraão Procura Garantir A sua Segurança E a sua Proteção Sem considerar Deus Sem depender Do cuidado E da Providência De Deus No entanto Se Abraão Não for Totalmente Confiável Toda a esperança Do mundo Estaria Comprometida Toda Este relato Ele nos ajuda A reconhecer Que a fé Ela não é Simplesmente Aquilo que nós Pensamos Sobre Deus A mesma coisa Acontece em todos Os outros Relacionamentos Que nós Entramos Sejam as nossas Amizades Seja o casamento Nenhum relacionamento Diz respeito Apenas Aquilo que pensamos Sobre o outro Todo relacionamento Se sustenta Quando duas pessoas Ou mais São unidas Por uma confiança Mútua E Deus deseja Se relacionar Conosco Através de uma Confiança Mútua Que chamamos De aliança Não pela coerção Não pela manipulação Mas pela autoentrega Pela confiança Porém Um outro detalhe Que às vezes É difícil Para a gente imaginar Mas a confiança É inerentemente Uma condição Que envolve A vulnerabilidade Todas as vezes Que nós nos envolvemos Num relacionamento Onde confiamos E nos doamos Nos entregamos Ao outro Nós corremos O risco De enfrentar Desapontamentos Frustrações Tristezas Muitas vezes Nos vemos Profundamente Feridos Pela pessoa Em quem Confiamos Inclusive Deus A confiança De Deus Em nós Torna Deus De certa forma Vulnerável Isso pode parecer E soar Escandaloso Para nós Mas eu posso Explicar Quando a Bíblia Fala Do sofrimento De Deus E quando Ela muitas vezes Descreve A tristeza De Deus Causada Pela nossa Infidelidade Pela nossa Idolatria Nós vemos Que Deus Sofre em relação A nós As mesmas Coisas Que muitas vezes Sofremos Em relação Aos outros E até mesmo Em relação A Deus São muitas Inúmeras As passagens Do Velho E Novo Testamento Que nos ajudam A entender O sofrimento De Deus Em Oséias 11 Por exemplo Ele diz assim Quando Israel Era menino Eu o amei E do Egito E do Egito Chamei O meu filho E quanto mais Eu os chamava Tanto mais Se iam Da minha presença Sacrificavam A baalins E queimavam O incenso As imagens De escultura E Deus Procura Traí-los Com laços De amor Ele procura Trazê-los De volta Para si Mas quanto mais Deus se empenha Em trazê-los De volta Para si E mais eles se afastam De Deus E isso intensifica O sofrimento De um Deus Que ama E encontra Como resposta Um povo Que prefere Ídolos Prefere Queimar Incenso A outras Divindades E não ao Deus Que sustenta Guarda Protege Isaías Começa O seu livro Dessa forma O jumento Conhece O seu possuidor O boi Sabe onde é Que é o seu coxo Onde ele pode Pastar E se alimentar A vontade Mas o meu povo Os meus filhos Não me conhecem E podemos imaginar A dor O sofrimento De Deus Quando ele Se dedica A atrair Esse povo Para si mesmo Com amor Com bondade Com misericórdia E vê Esse povo A mim A você Muitas vezes Virando as costas Para ele Aprendendo A confiar Muito mais Em nós Do que nele Aprendendo A depender Muito mais Da tecnologia Da ciência Do que na sua Graça E no seu poder Portanto Não deve ser Simples Simples Para Deus Para escolher A mim A você Para realizar A sua missão No mundo Muito menos Para se relacionar Pessoalmente E intimamente Conosco Mas Deus Escolheu Assim E assim Tem sido E a longa Jornada De fé E a longa Jornada Que nós Temos Diante De Deus É essa jornada Onde nós Vamos aprendendo Pelo menos Assim deveria ser A confiar Cada vez Mais nele E cada vez Menos Em nós Mas o que acontece Com muita Frequência É que nós Nos tornamos Cada vez Mais autoconfiantes E cada vez Menos Dependentes Nos tornamos Mais confiantes Na tecnologia Mais confiantes No conhecimento Ou na ciência Um grande amigo Meu Disse Que o Egito Estava Para os Israelitas Como a Tecnologia Está para Nós Hoje Os Israelitas Enquanto Estavam No Egito Eles Abriam Uma torneira E saia Água O Nilo Era um Rio Perene Eram Escravos Mas tinham Comida Todos os Dias Quando Deus Os Liberta E eles Entram No deserto Não tem Torneira Não tem Comida Eles Precisam Depender Da chuva Ou de Uma água Saindo Pelo Uma rocha No meio Do deserto De Codornizes Voando Em pleno Deserto Ou pão Caindo Do céu Enquanto No Nilo As divindades Íris Osíris Oros Oros Amon 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 Cresciam Porque o povo Vinculava Essas divindades Com os recursos Naturais Do Egito Nós somos Levados Para o deserto Abraão É levado Para o seu Deserto Como Jó É levado Para o deserto Onde nós Aprendemos A confiar Mas esta é Uma tarefa Muito Difícil Então nós sabemos que muito sofrimento já passamos e outros nos esperam. Muitas pessoas que amamos irão sofrer e morrer. Muitos de nós já passamos por perdas e por tragédias, por vales sombrios, por desertos áridos. Muitos de nós já caminhamos três dias, muito mais, sem saber aonde aquele caminho nos levaria. O que Deus, e mesmo nós, esperamos desse tipo de relacionamento? Um relacionamento muitas vezes marcado por desapontamento, frustração e sofrimento de ambos os lados. A única resposta possível, talvez, é que o amor, que é a natureza básica, fundamental de Deus, Ele só pode florescer num relacionamento de aliança, num relacionamento de mútua entrega e de mútua confiança. Esse ambiente é o único lugar onde o amor de Deus por nós e o amor nosso por Ele e o nosso amor pelo seu povo e o amor de Deus pelo seu povo pode crescer, florescer e se expressar livremente. O Deus de amor, Ele escolheu confiar em nós, de forma que o poder de Deus é liberado para atuar na vida daqueles que confiam nele. Eu quero concluir apenas dizendo que a história de Abraão, de Deus e Isaac apontam para a cruz. No pai que confia totalmente no filho, e isso é demonstrado amplamente, mas no batismo nós encontramos essa voz que vem do alto, que vem do céu, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E a confiança do filho no pai é demonstrado logo depois no deserto, quando Jesus é tentado. E demonstra a sua plena confiança no pai, mesmo que aquilo implicasse na sua morte. É isso que nós vemos na cruz. O que vemos na cruz é a mútua confiança do pai no filho, e a confiança do filho no pai, onde ambos sofrem, e ambos realizam o propósito redentor. O caminho que Abraão percorre com Isaac até o Moriá, é o caminho que Jesus percorre até o Gólgota. Ambos revelam uma história de confiança mútua, de amor real, do qual o mundo inteiro depende. Nem sempre sabemos onde um relacionamento de confiança com Deus pode nos levar, mas o Evangelho deixa isso claro. Ele sempre nos levará para a cruz, sempre. No meio de uma luta que temos enfrentado como família, meu filho, que foi diagnosticado há um pouco mais de um mês atrás com câncer. Ele, na terça-feira, ele estava lá em casa e me passou a letra dessa música que ele ouviu, desse grupo Hillsong. O nome da música chama Oceans. E a letra, numa tradução mais livre, diz assim, Tu me chamas por cima das águas, ao grande desconhecido, onde os pés podem falhar. E lá te encontro no mistério. Em oceanos profundos, minha fé vai prevalecer. E eu chamarei pelo teu nome. E fixarei meus olhos acima das ondas. Quando os oceanos subirem, a minha alma repousará em ti. Eu sou teu. Tu és meu. Tua graça é exuberante nas mais profundas águas. Tua mão soberana será meu guia. Onde os meus pés podem falhar e o medo me cerca. Tu nunca falhaste. E não o farás agora. Espírito, guie-me até onde minha confiança não tenha limites. Deixe-me andar sobre as águas onde quer que tu me chames. Me leve mais fundo do que meus pés possam um dia chegar. E minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Essa é a oração. Espírito, guie-me até onde a minha confiança não tenha limites. Que essa seja a nossa oração. Para que o Espírito dos que, até o limite da nossa confiança, dame teu filho. Teu único filho. O filho a quem amas. Que Deus nos abençoe. Agora que o Espírito dos que falhou aqui para eu levar as águas onde a família tem um dia ter que pensar aloamento. Ele será? Ele é um dia o dia. Ele é o dia quando a família um dia. Ele é um dia que quer ver as ilegas. Obrigado.